Desde os primórdios da história humana, o poder militar das civilizações foi fundamental para a construção dos reinos e impérios através dos tempos. E isso continua sendo verdade nos dias atuais, embora os caminhos da guerra moderna sejam muito diferentes dos antigos. Mas quais são os países que atualmente detêm o maior poderio bélico? É o que vamos descobrir a seguir, pois estas são... As 10 Forças Armadas Mais Poderosas do Mundo. Neste vídeo, considerarei o índice publicado pelo site Global Firepower, um dos mais respeitados no meio, chamado de Power Index, que varia entre 0, indicando o poder militar absoluto, e 10, a ausência de forças militares. E é calculado levando-se em conta mais de 50 fatores individuais, dentre os quais número total de tropas e pessoal de reserva, número de veículos de combate, aeronaves, embarcações e porta-aviões. Qualidade do equipamento bélico e até mesmo a presença de artefatos nucleares. Número 10 Alemanha Como nação mais rica e importante da União Europeia, não é surpresa nenhuma que a Alemanha faça parte dessa lista. Mas sua posição relativamente baixa se deve ao passado militar recente do país, que passou a focar mais em missões de manutenção de paz e em autodefesa nas últimas décadas. Seu índice é de 0,2461, com mais de 200 mil soldados em serviço e 180 mil em reserva, uma frota de 714 aeronaves de combate modernas, incluindo o famoso caça Eurofighter Typhoon, 5.213 veículos de combate terrestre, 80 embarcações e um orçamento anual de defesa de 45 bilhões e 200 milhões de dólares. O país não possui armamento nuclear. Número 9 Turquia Estando localizada em uma região de conflitos constantes e tensões políticas e religiosas imensas, não surpreende que a Turquia tenha uma força militar formidável. O país conta com um índice de 0,2216 e 350 mil militares na ativa, além de 360 mil reservistas. Seu orçamento militar é relativamente baixo, pouco mais de 10 bilhões de dólares anuais, mas os números de seu equipamento são bem impressionantes. O país conta com 1.056 aeronaves de combate, tornando sua força aérea a terceira maior dentre todos os países da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido, e inclui unidades do caça F-16 Fighting Falcon, um dos mais modernos do mundo. Conta também com mais de 13.800 veículos de combate terrestre, incluindo 2.446 tanques, e 194 embarcações, embora não possua nenhum porta-aviões. O país também não conta com arsenal nuclear, embora mísseis nucleares americanos estejam posicionados em bases no território turco. Número 8. Japão A Terra do Sol Nascente tem sido um grande poder militar desde o final do século XIX, mas com o fim da Segunda Guerra e a nova Constituição promulgada sobre a ocupação militar dos Estados Unidos, o país mudou seu foco para a defesa nacional. Mas isso não quer dizer que não tenha defesas formidáveis. Seu índice atual é de 0,2107. O país tem mais de 247 mil militares na ativa, além de 63.300 na reserva. A Força Aérea de Autodefesa do Japão, embora pequena, com 1.508 aeronaves, é uma das mais avançadas do mundo, contando com máquinas como o Kassa Mitsubishi F-2. Os veículos de combate terrestre contam mais de 4.650, contando com tecnologia majoritariamente nacional, o que representa um grande trunfo, e a Força Naval de Autodefesa conta com 131 embarcações, incluindo 4 porta-aviões, embora estes só estejam equipados com helicópteros. O orçamento militar do país é de 44 bilhões de dólares anuais, e ele não conta com um arsenal nuclear. Número 7. Coreia do Sul Tecnicamente, o país esteve em estado constante de guerra desde 1950 até o final de abril deste ano, quando uma declaração de paz foi finalmente assinada com seus vizinhos do norte. Sendo assim, os 68 anos de guerra declarada forçaram a Coreia do Sul a manter uma força militar poderosa e pronta para responder a qualquer agressão. Isso explica seus números. O índice é de 0,2001, o orçamento militar de 40 bilhões de dólares anuais, e o efetivo de 625 mil militares na ativa e mais de 5 milhões de reservistas. Sua frota aérea conta com mais de 1.500 aeronaves de última geração, incluindo os caças F-16 Fighting Falcon e os F-5 Lightning II. As forças terrestres são de mais de 12 mil carros de combate, e a força naval conta com 166 embarcações, incluindo um porta-aviões equipado para carregar helicópteros, o ROKS Dokdo, com outro porta-aviões de mesma classe programado para ser lançado em 2020. O país não possui armamento nuclear. Número 6. Reino Unido Dono do maior império ultramarino que o mundo já conheceu, e figura-chave nas duas grandes guerras, era de se esperar que o Reino Unido fosse um dos grandes poderes militares do mundo até os dias de hoje, e é esse o caso. Seu índice é de 0,1917, e suas forças armadas contam com 197.730 militares na ativa, e mais de 81.500 na reserva. Seu orçamento militar anual é de 50 bilhões de dólares, e a Força Aérea Real conta com 832 aeronaves modernas, incluindo o Aero Fighter Typhoon. As forças terrestres do país contam com mais de 5.800 carros de combate, e a Marinha Real, que sempre foi um grande orgulho nacional, continua imponente, com 76 embarcações, incluindo dois porta-aviões, entre os quais o poderoso HMS Queen Elizabeth, primeiro porta-aviões da nova classe Queen Elizabeth, e o maior já construído pelo país, com capacidade para 60 aeronaves. O arsenal nuclear do país conta com 215 ogivas, e o Reino Unido é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que confere à nação grande poder internacional. Número 5. França Considerada a nação militarmente mais poderosa da União Europeia, e segunda mais poderosa do continente europeu, depois da Rússia, a França é membro fundador da OTAN, além de ser um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O índice militar do país é de 0,1869, e suas forças armadas contam com 205 mil militares na ativa, além de mais de 183 mil reservistas. Seu orçamento militar anual é de 40 bilhões de dólares, e sua força aérea conta com mais de 1.200 aeronaves de ponta, como o caça de fabricação nacional The Soul Rafale, um dos mais modernos do mundo. Sua marinha conta com 118 embarcações, incluindo quatro porta-aviões, e as forças terrestres contam com mais de 6.800 carros de combate. Por fim, seu arsenal nuclear é o terceiro maior do mundo, de acordo com dados oficiais, formado por 300 ogivas. Número 4, Índia. Um dos maiores países do planeta, com uma história recente conturbada e intenção constante com o vizinho em Paquistão, a Índia é o país que mais importa material bélico no mundo atualmente. Seu índice é de 0,1417, e seu arsenal nuclear atualmente conta com 130 ogivas funcionais, embora os números não sejam certos. já que a Índia foi uma das poucas nações a desenvolver armas nucleares após a assinatura do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, ao qual nunca aderiu, fazendo seu primeiro teste atômico em 1974. No que diz respeito ao seu efetivo, sua população de mais de 1 bilhão de habitantes fornece números potenciais expressivos. O efetivo militar atual é de 1.362.000 militares na ativa, com mais 2.884.000 reservistas. O segundo maior do planeta. A Força Aérea Indiana conta com 2.185 aeronaves, e é formada principalmente por antigos aviões soviéticos, como os caças MiG-21 e MiG-27, e sua marinha conta com 295 embarcações, incluindo um porta-aviões, o INS Vikramaditya, comprado da União Soviética e anteriormente chamado Almirante Gorshkov. Por fim, suas forças terrestres contam com mais de 12.000 carros de combate, principalmente tanques russos como o T-90, e equipamento nacional desenvolvido recentemente, como o Arjun MBT. Seu orçamento militar anual é de 47 bilhões de dólares. Número 3. China Uma superpotência emergente, a República Popular da China tem investido pesadamente em suas forças armadas, nos últimos anos, aumentando seu efetivo e modernizando seu equipamento, além de financiar o desenvolvimento nacional de tecnologia militar de ponta, visando se aproximar ao máximo das forças armadas americanas e russas, visando solidificar sua posição no cenário mundial e garantir seus interesses na Ásia. E para isso, conta com o segundo maior orçamento militar do planeta, de 151 bilhões de dólares anuais, o que contribui em muito para o seu índice militar estar em 0,0852. O país é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, e conta com um arsenal nuclear de 270 ogivas, embora alguns especialistas militares no Ocidente especulam em que o país possa estocar até 4 mil ogivas nucleares em bases secretas espalhadas por seu território. Suas forças armadas contam com o maior efetivo militar do mundo por uma boa margem, com 2.183.000 militares na ativa, 510.000 reservistas, e uma população em idade de combate de mais de 600 milhões de homens e mulheres. Sua frota terrestre é formada por mais de 27.000 carros de combate, e no ar, sua frota contam com 3.035 aeronaves, a terceira maior do mundo, incluindo seus próprios caças Shendu J-7 e caças-bombardeiros Xian H-6, desenvolvidos com base em aeronaves russas. A Marinha do Exército de Libertação Popular é formada por 714 embarcações, incluindo um porta-aviões, o Liaoning, uma ex-embarcação soviética da classe Kuznetsov, vendida ao país pela Ucrânia em 1998. Número 2. Rússia Herdando a maior parte do antigo armamento da extinta União Soviética, a Federação Russa conta com uma tecnologia militar bastante avançada, mas também mantém muito equipamento antiquado. Ainda assim, sua vasta experiência militar, em números impressionantes, asseguram os militares da Rússia como a segunda força bélica mais poderosa do mundo. Para começar, o país é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, e conta com a maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 7 mil ogivas, embora apenas uma fração desse número se encontre em capacidade operacional. Seu índice militar é de 0,0841. Suas forças armadas contam com mais de 1 milhão de militares na ativa, com mais de 2 milhões e meio de reservistas, e suas forças em terra contam com mais de 60 mil carros de combate, mais do que qualquer outro país no mundo, incluindo mais de 15 mil tanques de guerra, a maioria dos quais resquícios da era soviética, mas outros modernos, como o T-14 Armata e o T-90. No ar, a força aérea russa é formada por 3.914 aeronaves, e consiste, novamente, de muito equipamento soviético antigo, como os MiGs 31 e 29, mas também conta com aeronaves mais modernas, como o Kassar Sukhoi Su-34. Por fim, a marinha russa conta com 352 embarcações, incluindo 62 submarinos e um porta-aviões, o Almirante Kuznetsov, uma embarcação de categoria leve, com espaço para 41 aeronaves. Número 1. Estados Unidos. Não é segredo para ninguém, que as forças armadas dos Estados Unidos são, de longe, as mais poderosas do mundo na atualidade. E não poderia ser diferente. Com um orçamento anual de surpreendentes 647 bilhões de dólares, os militares americanos têm uma verba maior que as das outras nove nações dessa lista combinadas. Isso explica sua pontuação no índice de 0,0818. O país é, também, membro fundador da OTAN e membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, além de contar com o segundo maior arsenal nuclear do mundo, com mais de 6.500 ogíveis. Seu efetivo é de 1.281.900 militares nativa, com mais de 801.200 reservistas. E suas forças em terra contam com mais de 47.000 carros de combate, incluindo peças avançadas como o tanque M1 Abrams. Sua força aérea é a maior e mais avançada do mundo, contando com 13.362 aeronaves de ponta, incluindo caças como o F-22 Raptor, o F-16 Fighting Falcon e o novo F-35A Lightning II. E, finalmente, sua marinha é considerada a mais poderosa e bem equipada do planeta, contando com 415 embarcações, que incluem incríveis 20 porta-aviões, dentre os quais o novo USS Gerald Ford, um porta-aviões nuclear super pesado de 13,8 bilhões de dólares, capaz de carregar mais de 75 aeronaves, e considerado a maior e mais avançada máquina militar já operada na história.